Uma loja de chocolates no centro de Varginha recebeu um cliente bem diferente hoje de manhã. Sabia? Vai vendo lá. Olha lá quem entrou dentro da loja, no centro de Varginha, bem no centro da cidade. Bem no centro. Um mico, um macaquinho, deu o maior trabalho para o corpo de bombeiros. O animal se escondeu em cima do ar-condicionado. Tá com calor, ué? Ué! Ele tá com calor, eu vou no ar-condicionado, ó. Olha lá. A loja de chocolate fica no centro de Varginha. É engraçado, né? Expõe aqui assim, loja de chocolate no centro de Varginha. Todo mundo tá vendo aqui a Cacau Show, ué? Olha lá. As trufas do Cacau Show, coisa boa, ué? Olha lá, o povo, tudo curioso na porta. Ele é bem no centrão de Varginha, perto do calçadão. As funcionárias chamaram os militares para capturar o bicho. Ele correu pra lá, pra cá, gritou, fez bagunça, comeu duas trufas, tomou um leitinho, até ser capturado. Provavelmente, o mico caiu de alguma árvore das praças da região central e buscou refúgio na loja. Ele falou, ah, eu? Entrar em qualquer loja? Não, eu vou logo numa loja de chocolate com ar-condicionado. Ele foi solto em uma mata no bairro Alta Vila. Tchau, tchau.